Fala rapaziada, cabeça areia por aqui, só não é um videão pro canal aí ó, rapaziada queria compartilhar com vocês e mostrar isso aqui ó, o caminhão de um lado não tava freando e não consegui nem regular a catraca, tava travada, a catraca não regulava e do outro lado você pisava no freio nele, ele parece que dava pedal mas não dava freio, ele dava regulagem mas não tava segurando o caminhão nem vazio, eu carreguei ele de silo aí com umas duas carretinhas de silo, deve dar uns 4 mil quilos de silo, 5 mil, o caminhão não parava, não tinha freio, não tinha manete você puxava o manete dele com o freio regulado e ele continuava andando, tava freando uma roda só lógico, traseira né, mas mesmo assim era pra segurar, 5 mil quilos, aí desmontou lá rapaziada olha, dá uma olhada aqui pra vocês verem que jeito que tá, um eu já lavei, um patinho eu já lavei desmontou de um lado só por enquanto, vai vendo aqui rapaziada, ó a situação a situação, a situação aqui, parece que encheu, parece que encheu de graxa ó, pra mostrar pra vocês aí que que jeito que tá aí rapaziada, vai vendo, olha a lona, aqui pegou uns capinhozinhos aqui do que eu pôr no chão, mas olha aqui rapaziada, você tem que abrir medo do negócio desse aqui, freio é quanto um caminhão desse jeito aqui rapaziada, hã? olha quanto tempo faz que essa terra tá aqui, a terra tá vermelha não freia rapaziada, isso aqui é, é, vai dar ruim, olha aqui as molas, dá uma olhada você tá doido, aí não freia não, então vamos, eu vou lavar aqui, levar pro rapaz lá e ele vai montar, o diferencial já tá no lugar, o câmbio já tá no lugar, agora tá revisando as pontas, vai vendo quase encheu de graxa, graxa óleo, sei lá ele tinha enchido, deixa eu virar aqui ele tinha enchido rapaziada, os cubos dele de graxa e aquele caminhão, as pontas ali é banhada a óleo os rolamentos é banhada a óleo, com o mesmo óleo do diferencial e esse tinha enchido de graxa, pensa que anarquia ainda bem que essa graxa não correu, o retentor lá se vedou não correu pro lado do diferencial corou, pinhão, essas coisas, porque quando desmontou tava bonito o diferencial daí tava bom, só trocou as roelas da caixa satélite já pensou essa graxa suja, essa anarquia, corre pra lá essa graxa que eles colocaram ali não tá entendendo não rapaziada então, como é que a lona vai frear como é que ela vai segurar o caminhão com graxa sem chance, sem chance isso aqui, de maneira nenhuma, esse caminhão ia ficar bom de freio então rapaziada, fica a dica aí ó caminhãozinho de seis ruim pra frear confere pra ver se não tá vazando óleo ó às vezes tá vazando óleo do diferencial lá no retentor tá vazando dentro do sistema de freio confere aí rapaziada fica a dica aí, isso aí dá acidente, isso aí nosso Deus e aí às vezes você vê o caminhão descendo uma serra ele nem começou a frear direito, ele começa a feder queimado muitas vezes não é lona ah, tá queimando lona, não tá queimando lona não tá queimando o óleo que tá entre a lona e o tambor e aí não dá freio não, aí quanto mais esquenta pior aí essa graxa vai derretendo, vira um óleo lá dentro aí não freia de jeito nenhum então conferir isso aí rapaziada isso aí é uma dica pra vocês aí ó fica a dica aí, tomar cuidado com isso aí ó comprou um caminhão, um caminhão que vocês não conhecem ou faz muito tempo que não mexe nas rodas leva no mecânico de confiança manda tirar ali o par de roda com o tambor e tudo conferir as lonas, já troca o retentor porque o retentor estraga e a borracha trabalhando no ferro, então confere isso aí rapaziada fica a dica nossa pra vocês aí ó pra não dar ruim com vocês também aí, que a gente não quer não quer que dê ruim pros inscritos queridos nossos aí positivo eu vou ficando por aqui, depois eu vou mostrar pra vocês o caminhão desmontado lá, vou mostrar mais um golinho lá bom para vocês aí bom para vocês aí Obrigado.